Fala, galera! Bem-vindos ao Alicerce da História. Eu sou o professor Fábio Ribeiro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como estudar História para os concursos militares. Espero que você goste do conteúdo, o seu like é muito importante, o seu compartilhamento. E já vou avisando, temos aqui uma playlist de História do Brasil já completa, muito especial para essas provas. Está aqui, vou deixar no cardzinho. E estamos terminando, na verdade, estamos ainda fazendo uma playlist de História Geral que também é cobrada em pelo menos um concurso militar, que é a ESPSEX. Beleza? Então, vamos direto ao ponto. Como estudar História para os concursos militares? Como eu falei já, cai na ESPSEX, mas não só na ESPSEX. Cai na ESA, no Colégio Naval e também na ESPSEX, que é um concurso de nível superior. Então, você tem ali 6 questões em História do Brasil sendo cobradas na ESA, temos 6 questões em História do Brasil sendo cobradas no Colégio Naval. A ESPSEX cobra um pouquinho mais. São 12 questões divididas ali, misturadas, História do Brasil e História Geral. E na ESPSEX, o candidato tem que saber matar 8 questões em História do Brasil para todos os cargos. São questões que, há um tempo atrás, eram muito mais ligadas a uma memorização do que propriamente a um entendimento da disciplina. Então, muito aluno ainda acha que ele somente memorizando datas, personagens e acontecimentos, ele vai conseguir se sair bem nas provas militares. Gente, as provas militares têm sido cada vez mais complexas. Então, é importante, sim, que você grave pontos mais factuais da História, mas também é muito importante que você consiga compreender todo um cadeamento de ideias e de acontecimentos. A História é formada através de um fio condutor. Então, é importante, na hora de você se preparar, que você conheça o todo. O todo te ajuda no específico, mas dificilmente o específico te dá o todo. Professor, me dá um exemplo disso. Prova da ESA desse ano, 2020. Caiu uma questão sobre a localização exata da Fortaleza de Humaitá, que era no Rio Paraguai. E aí já tive aluno, muitos alunos meus falaram que mataram essa questão porque eles conseguiram ter um conteúdo do todo em relação à Guerra do Paraguai. Eles lembraram que, em determinado momento, a guerra passa a ser uma guerra de contra-ataque. E a guerra é feita dentro do território paraguaio. E isso já induziu ele. Ele não sabia, né? Esses alunos não sabiam propriamente que o Rio Paraguai era onde estava localizado ali o Humaitá. Olha só que questão difícil, muito específica. Mas ele sabia que a guerra foi quase toda de contra-ataque e sitiada dentro do território paraguaio. E aí, por relação, ele marcou Rio Paraguai e ele acertou. Agora, se ele tivesse decorado vários temas na hora de estudar a história, provavelmente ele não teria decorado isso porque foi específico demais e ele perderia a questão. Então, entender o todo te ajuda no específico. E é esse o primeiro grande ponto que eu gosto de destacar para os meus alunos. Não deixe o factual, o memorizável de lado, mas entenda a história como uma cadeia de acontecimentos que aí você vai estar muito mais bem preparado. Um outro ponto, o segundo grande ponto, é entender de que forma a história faz sentido na tua vida. Pô, professor, parece filosófico esse papo aí, né? História fazer sentido na minha vida. Como funciona isso? Gente, história é uma disciplina das ciências humanas, assim como a geografia, sociologia, filosofia, enfim. E, geralmente, não há um método que sirva como um padrão para o estudo nas ciências humanas. Por exemplo, nas áreas das ciências exatas, costuma ser mais natural uma forma específica de estudo, padronizada de estudo. Nas ciências humanas, não. Você vai depender muito de ti, de você mesmo, na forma de estudar. Você vai ter que entender em você de que forma a história faz mais sentido na tua vida, de que forma você aprende melhor. Se você aprende melhor ouvindo, se você aprende melhor fazendo mapa mental, se você aprende melhor fazendo resumo, se você aprende melhor só lendo o livro, se você aprende melhor vendo videoaula, vendo aula presencial, se você aprende melhor dando aula para si. Ou seja, tem gente que faz isso, né? Bota um gravadorzinho em frente para o espelho e vai. Gente, você vai ter que montar o seu grande modelo de estudo. E quando você fizer isso, você vai ver que a história faz a diferença na sua vida. É muito, muito legal estudar história. E olha só que ponto interessante. Geralmente, geralmente mesmo assim, os alunos vêm falando comigo que história costuma ser difícil porque tem muita leitura. E eu falo assim, preste atenção, se você acha que história tem uma carreira, uma base muito forte no campo da leitura, por que então você não viu uma aula antes e só depois você vai ler? Porque pode ser sim que determinado conteúdo seja difícil para você na hora que você vai ler cru aquele conteúdo, que você não tem uma bagagem anterior. Mas se você já tiver visto uma aula e depois foi para o livro, talvez seja mais fácil essa leitura. Isso é interessante. Então, eu sempre digo que na história não existe uma fórmula mágica. Não existe essa fórmula mágica que a gente possa montar ali para você estudar. Vai depender de você. Geralmente, o que os alunos mais me contam, que eles usam, é simplesmente uma grande mescla entre aula e livro. Eu adoro esse tipo de análise e de forma de estudo. Aula, assistir a aula e depois cair para dentro do livro. Ou vice-versa, ler o livro e cair para dentro da aula tirando dúvida. Porque a aula complementa o livro, o livro complementa a aula. Vou fazer um vídeo depois falando sobre quais livros eu gosto de indicar para que a gente possa estudar história para esses concursos militares. Mas é isso, gente. Dois grandes pontos, então. Entender a história como um todo. Não deixar a memorização de lado. Mas entender que só memorizando não dá certo. Acabou a época de questionário. Acabou aquele momento na década de 70, 80 e até mesmo 90, em que só decorando você podia ir bem na prova. Acabou essa fase. E agora também é entendendo que a história pode fazer sentido na sua vida. E você tem que entender de que forma você aprende melhor essa disciplina tão fantástica e tão legal. Beleza? Então aqui no nosso canal tem um conteúdo mais do que especial. Espero que vocês gostem. A nossa playlist de história geral está sendo construída ainda. A história do Brasil já está pronta. E eu espero que vocês gostem e curtam cada vez mais aqui o nosso conteúdo. Valeu? Tamo junto. Bons estudos. Tchau. Tchau.